Atenção, uma frente fria vai mudar completamente o tempo em parte do Brasil, trazendo o fim do calor extremo e, em algumas áreas, até uma sensação de frio. Além disso, pancadas de chuva estão previstas afetando principalmente as áreas costeiras. Será que a sua cidade vai sentir essa virada no tempo? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Nos últimos dias, o calor tem sido intenso em boa parte do Sudeste, na verdade, em boa parte do Brasil. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e algumas áreas vêm registrando temperaturas próximas dos 40 graus. Esse calor persistente é resultado de uma forte massa de ar seco que bloqueia a formação de nuvens e mantém o tempo ensolarado. Agora, olha só, a boa notícia é que uma frente fria está avançando sobre a região. A partir da madrugada desta quinta-feira, dia 3 de outubro, as temperaturas começaram a cair, especialmente nas áreas costeiras de São Paulo e Rio de Janeiro. O sistema frontal já está atuando no sul do Brasil e deve chegar ao sudeste nas próximas horas, trazendo uma mudança expressiva no clima, no tempo. Mas será que toda a região vai sentir esse alívio? É isso que vamos analisar neste vídeo. Já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. E só um recado rápido, eu voltei a postar vídeos no meu outro canal, o canal Finanças Global. Esse canal tem por objetivo te ajudar a melhorar a sua vida financeira, com dicas que vão te ajudar a usar o seu dinheiro da melhor maneira possível. Como é um canal novo, eu preciso muito da sua ajuda com a sua inscrição e comentário. O link você pode encontrar tanto nos cards como na tela final deste vídeo e até mesmo no comentário fixado aqui embaixo. Conto com o seu apoio de sempre. Vamos lá então? Com a chegada da frente fria, as áreas litorâneas do sudeste sentirão uma queda significativa nas temperaturas. Em São Paulo, as mínimas podem chegar a 14 graus. Já na madrugada desta quinta-feira, a sensação de frio será mais intensa na capital e nas cidades do litoral. No Rio de Janeiro, onde as máximas têm ficado acima de 35 graus nos últimos dias, os termômetros devem cair para 20 graus durante a sexta-feira e o sábado. É importante lembrar que essa frente fria vai atuar principalmente nas áreas costeiras. Em algumas regiões do interior de São Paulo e Minas Gerais, como o Triângulo Mineiro, as temperaturas continuarão elevadas próximas dos 40 graus. Isso mostra que a frente fria não terá força suficiente para alterar o tempo em toda a região. Ou seja, enquanto algumas cidades sentirão frio fora de época, outras continuarão enfrentando o calor extremo. Mas por quanto tempo essa sensação de frio vai durar? De acordo com as previsões, a massa de ar frio que acompanha a frente deve manter as temperaturas mais amenas até o fim de semana nas áreas litorâneas do sudeste. Na capital paulista, as mínimas devem continuar abaixo dos 20 graus até sábado, com uma previsão de 13 graus na madrugada de sábado. O Rio de Janeiro terá temperaturas em torno de 20 graus, especialmente nas noites e madrugadas. Já em regiões serranas de Minas Gerais, como no extremo sul do estado, as mínimas podem chegar a 10 graus, reforçando a sensação de frio. Por outro lado, esse alívio será temporário. A previsão indica que o calor volta a se intensificar já no domingo, com as temperaturas subindo novamente, especialmente no interior de São Paulo e Minas Gerais. As frentes frias se formam quando uma massa de ar frio, geralmente originada em áreas polares, avança e encontra uma massa de ar quente. Quando esse encontro acontece, há uma mudança nos ventos e, muitas vezes, a formação de nuvens de chuva. A frente fria que estamos observando agora trará principalmente uma queda de temperatura nas áreas costeiras do sudeste, empurrando o ar quente para o interior do país. Isso explica por que cidades mais próximas do litoral vão sentir um alívio imediato do calor, enquanto regiões afastadas, como o norte de São Paulo e o Triângulo Mineiro, continuarão enfrentando temperaturas elevadas. A chuva que acompanha essa frente se é mais concentrada em áreas litorâneas e também no sul de Minas Gerais, com volumes baixos, mas suficientes para aumentar a umidade do ar e melhorar também a qualidade do ar, que nos últimos dias estava prejudicada pela poluição e tempo seco. E falando em qualidade do ar, nos últimos dias, a combinação de calor intenso e baixa umidade tem agravado problemas respiratórios, principalmente em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A chegada da frente fria com a queda de temperatura e o aumento da umidade pode aliviar esses problemas em algumas áreas. Mas, como mencionei antes, as regiões mais distantes da costa continuarão sob o impacto do calor e do tempo seco, o que significa que esses problemas de saúde relacionados à baixa umidade e ao calor extremo devem persistir. Enquanto as áreas litorâneas do sudeste sentirão esse alívio temporário, o interior da região continuará enfrentando calor intenso. Cidades do Triângulo Mineiro, Norte de São Paulo e outras partes de Minas Gerais e do Espírito Santo devem registrar temperaturas próximas de 40 graus ao longo do fim de semana. Isso reforça a importância de manter-se hidratado e evitar a exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários mais quentes do dia. Se você mora em uma dessas regiões, o calor continuará sendo uma realidade nos próximos dias. No fim de semana, o cenário será de contrastes no sudeste, enquanto o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro ainda sentirá as temperaturas mais amenas, com mínimas de 13 e 20 graus, respectivamente, o interior voltará a enfrentar calor. Em São Paulo, capital, a temperatura deve subir para 27 graus no domingo, enquanto no interior o calor continua com máximas de 37 graus. Regiões mais afastadas da costa, como o Triângulo Mineiro, devem continuar com temperaturas próximas dos 40 graus e o alívio do calor será sentido apenas nas áreas mais próximas ao litoral. Então, o fim da onda de calor é só em algumas regiões, principalmente em regiões litorâneas do sudeste. Então, para resumir, a frente fria que está chegando ao sudeste trará uma mudança significativa no tempo, mas não será uniforme em toda a região. As áreas costeiras, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, sentirão um alívio temporário do calor, com temperaturas mais amenas e sensação de frio até o fim de semana. No entanto, o calor voltará com força na semana seguinte, no interior de São Paulo e Minas Gerais. A frente fria terá pouca influência e o calor extremo continuará sendo uma realidade. Então, se você está em uma dessas áreas, é importante continuar tomando cuidados contra o calor. Agora, comenta aqui embaixo como está o tempo na sua cidade agora. Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. E mais cedo, eu postei um vídeo falando sobre o terremoto que aconteceu no Acre nesta semana. Você ficou sabendo? Caso você não tenha assistido ainda este vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards e na tela final desse vídeo. E não se esqueça de apoiar o meu novo trabalho, o meu novo canal, o canal Finanças Global. O canal que vai te ajudar a organizar suas finanças para que você possa usar o seu dinheiro de um jeito inteligente, beneficiando tanto você como a sua família. Você também encontra os links para este canal, tanto nos cards como na tela final e no comentário fixado aqui embaixo. O canal está com menos de 400 inscritos, todos os inscritos, então toda ajuda é bem-vinda. Vai lá, se inscreve, assiste um vídeo e deixa um comentário bem legal, tá bom? E agora chegou a hora de você compartilhar este vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link deste vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir este vídeo e até a próxima! Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.